Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera olha só, mais um raid boss aqui pra vocês, Lineage 2 Classic Dessa vez é o Balthus Elbogen, um raid boss 75 que fica em Silent Valley na região de Adre Ele tem raid fighters, então é bom ter dois tanks pros fighters e um pro boss No caso desse boss ele dropou um colar fênix, um dark crystal helmet e um destroyer hammer Lembrando que eu vou estar deixando na descrição do vídeo a lista completa dos drops Bom, vou deixar rolando o vídeo aqui pra vocês, valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!